Pra ser feliz, chegando até você, nesse momento especial que Deus abençoe sua vida, sua história, o teu coração. Olha, estamos começando o programa Pra Ser Feliz, ao vivo pela TV Canção Nova, e esse programa é feito pra você, pra abençoar a tua vida, a tua história, o teu coração. Eu tô aqui pra ser padre pra você nessa noite, pra acolher os seus pedidos, pra dirigir uma palavra de bênção, de cura, de transformação pro teu coração. Muito bem-vindo, aqui é o programa Pra Ser Feliz, e saiba que é você quem faz acontecer a nossa programação. É claro que nós estivemos aí no tempo das propagandas eleitorais gratuitas, um pouco tolidos no nosso tempo, na nossa dinâmica do programa, né? Todo mundo da noite, dos horários eleitorais, entra um pouco nessa dinâmica, mas agora, com a graça de Deus, retornamos à nossa dinâmica própria, com esse primeiro bloco um pouquinho maior, não tão extenso, não tão grande como era durante o período eleitoral. E no segundo bloco, é você, como o padre já disse, que faz acontecer a nossa programação, através da sua mensagem, via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, Twitter, só não as ligações que não estão funcionando em toda a pandemia, que nós estamos sem o nosso serviço de call center à noite, por causa das restrições próprias desse tempo de pandemia, não é? Mas eu quero ver você interagindo, agindo aqui conosco, inventando, apresentando, aliás, a sua dúvida, aquilo que te inquieta. Como eu gosto sempre de dizer, e é muito honesto isso no meu coração, eu estou aqui para ser padre para você, é, para você mesmo, para escutar você, para te abençoar. E olha, você se recorda que nós tínhamos feito aqui, nós vivemos, uma série de programas, eu gosto muito de apresentar o programa de forma temática, né? Nós vivemos uma série de programas, refletindo sobre as virtudes, sobre os temperamentos dominados pelas virtudes, e hoje nós vamos começar uma série falando sobre os sete pecados capitais, mas não só sobre os sete pecados capitais, falando sobre as virtudes também, que a gente precisa cultivar para combater essas fragilidades, esses pecados, e contrapor a isso, né, de maneira satisfatória, exitosa. Então, tenho certeza que esses temas vão falar muito com você, vai ser muito proveitoso para a tua vida, para o teu coração, o tema desses programas a partir de hoje. Claro que a gente está chegando pertinho do Natal, do Ano Novo, aí a gente dá um break, né, uma pausa para falar do específico do tempo do Natal, do Ano Novo. Mas, gente, graças a Deus eu não estou sozinho, quero acolher com muito carinha, carinho, aliás, o Christian Lopes, que veio participar, tocar aqui com a gente. Bem-vindo, Christian. O padre, obrigado, uma alegria para mim. Um prazer ter você aqui, viu? Todo meu, sempre quando precisar, pode contar comigo. Presente ter você. O Christian com o teclado vermelho dele, né, esse dia eu estava assistindo... Discreto, né? Estava assistindo, Christian, o programa que nós gravamos juntos, né, foi um programa que não foi ao vivo, eu estava vendo o teclado. Não, não é nem que não é discreto, é bonito, fica bonito no ar. Eu achei que o harmônico, o vermelho do seu teclado ficou harmônico aqui com o nosso estúdio, né? Mas que bom, meu irmão, muito bem-vindo. Christian, hoje nós vamos falar, Christian, quem está em casa, sobre começar os pecados capitais falando sobre o vício capital, o pecado capital da ira, não é? Todos nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas, e eu acredito que já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Quando eu morava em São Paulo, por exemplo, nossa, o trânsito de São Paulo é um teste para a ira diária. Nossa, aquela marginal do Tietê, lotada de carros, né? É sempre um desafio, mas são situações na vida da gente que todos nós, eu acredito que você, como homem casado, como músico aí com essa história linda na música católica, viajando em eventos, quantos contratempos, não é verdade? É verdade. Eu tenho um temperamento mais calmo, né? Sim. Mas eu percebo que muitas vezes a gente não extrapola a ira, mas é uma ira interna, né? Então, muitas vezes acaba sendo até pior, porque você vai acumulando e quando você... Estoura por dentro. Estoura por dentro, então. Mas eu, por um lado, também eu tenho uma graça, né? Do meu temperamento. Então, eu... E é uma coisa... É o Espírito Santo que vai moldando em nós também, né? A gente vai canalizando essa energia para algo bom, né? Sim. Que se deixar a ira dominar. Aham. Que legal. Gente, o Christian também é membro da Câncer Nova, da Comunidade de Aliança, né? É bonito, eu gosto. Eu já falei para ele, falei para a Ju, que eu gosto sempre dos tecladistas aqui, né? Interagindo, participando. Que é uma graça aqui, tanto ele quanto a Juliana. Sempre tem muito a acrescentar aqui com a gente. Mas é isso, Christian. Vamos aprender um pouquinho sobre como dominar essa bendita ira, como lutar com ela para vencê-la, né? Um abraço, um beijo no coração da Juliana Moraes, que com certeza está nos acompanhando. Hoje não pôde estar aqui, né? Um abraço também ao Marcelo, lá de Londrina, que trabalha com o meu pai, não é? Na empresa do meu pai. Dirige lá com o meu pai. Diz que sempre está acompanhando. Então, um abraço, Marcelo, a você, a sua família. Olha, meus sentimentos pela perda do seu irmão. Fiquei sabendo. Não é que o seu irmão veio a falecer, um irmão doente. Então, Deus o abençoe. Força aí. Vamos para frente, né? É duro perder quem a gente ama, mas com a força da fé, crendo na ressurreição, a gente recomeça. Gente, então eu já estava falando aqui com o Christian. Ele já partilhou um pouquinho do temperamento dele. O Christian é esperto. Eu não sei se foi o Espírito Santo que comentou, mas eu já ia perguntar para ele. Qual é o seu temperamento? Como você lida com a ira? Ele já foi, ele já se antecipou, né? Acho que Deus foi falando com ele ali no coração dele. Mas veja bem, para falar um pouquinho sobre isso, de maneira mais assertiva, eu quero trazer uma palavra, uma passagem bíblica, se você quiser acompanhar aí, Provérbios, capítulo 29, versículo 11. Olha só. O insensato desafoga todo o seu ímpeto, enquanto o sábio o controla, deixando para depois. Tradução da CNBB. E a tradução da Bíblia da Ave Maria diz o seguinte. O insensato desafoga toda a sua ira, mas o sábio a domina e recalca. Olha só. Quem é insensato despeja a sua ira, desafoga o seu ímpeto, como disse a CNBB. Mas o sábio, ele domina a sua ira, a sua raiva. Ele retarda a ação da sua ira. O Christian falou que ele tem um temperamento mais tranquilo. Eu, graças a Deus, também não sou uma pessoa extremamente irada. Não tem algumas coisas que me deixam bravo, claro. Mas tem gente que, por temperamento, tem uma tendência à ira. As pessoas, geralmente, eu falei aqui dos temperamentos, há pouco tempo atrás, os coléricos têm uma tendência maior à ira. Geralmente são mais impacientes. Geralmente, tem mais dificuldade com as pessoas mais lentas. Tem gente que tem dificuldade com pessoas mais lentas. Então, a Bíblia está dizendo, olha, o sábio, ele vai dominar a sua ira. Ele vai retardar. Porque a ira, ela é se rompante. Ela faz você, sobe aquele sangue. É interessante, olha, Santo Tomás de Aquino, lá na Suma Teológica, na Prima Secunda, em questão 22, no artigo 3, artigo 2, aliás, Santo Tomás disse que quando a pessoa era irada, é como se um sangue subisse no coração. Olha só. Lá no século XII, Santo Tomás de Aquino disse isso. E hoje a moderna ciência descobriu, por exemplo, que quando a pessoa está irada, uma pessoa extremamente irada, agitada, impaciente, ela tem muito mais propensão a um ataque cardíaco do que uma pessoa calma. Hoje, a ciência já constata isso. O batimento cardíaco acelera quando a pessoa se ira. O sangue, a pressão do sangue fica diferente. Ela ventila, ela respira muito rápido, oxigena menos o cérebro. Então, tem implicações ali físicas. Mas veja bem, a Bíblia está dizendo que sentir ira, Santo Tomás de Aquino também dizia que a raiva é uma emoção humana natural, irascível. É uma emoção humana. Todo mundo sente raiva. Mas a Bíblia está dizendo, olha, o sábio aprende a dominar a sua raiva. O sábio, a sábia, aprende a retardar os efeitos da sua raiva. E lembrando que a raiva, a ira, não é só um pecadinho. Ela é um pecado capital. Do latim, captus, captis, quer dizer, um pecado cabeça, um pecado que abre brechas, as portas para outros pecados. A ira, ela traz as suas filhas mortais. Por exemplo, a ira traz deformidades, pecados como a maledicência, a violência, a vingança, a gritaria, a insatisfação, um mau humor. São filhas da ira. A pessoa irada, quando ela está tomada por esse sangue que dizia Santo Tomás de Aquino, ela está ventilando, respirando mais rápido, ela está oxigenando menos o cérebro. Ela está pensando menos, ela está sendo reativa. Só que ela machuca os outros. Ela machuca a esposa, falando num tom de voz opressora. Ela nem percebe, mas ela está num tom de voz autoritário. Ela machuca os filhos. Ela machuca os funcionários. Ela machuca as pessoas. Então, conviver com uma pessoa irada, que não domina a sua ira, que não tem sabedoria, para retardar o sangue, os ataques da ira efervescente, é uma aprovação. Porque a pessoa irada demais, ela machuca todo mundo. Ela vai causando dessabor no coração das pessoas. E olha, às vezes a gente é tão insensato, no meu ponto de vista, não existe síntese maior de insensatez do que você mais machucar quem você deveria mais amar. Por exemplo, sua esposa. Ela está dando a vida por você, meu irmão. Seu esposo. Ele está ali, sendo talvez num temperamento mais calmo, como o Christian disse, ou mais agitado. Ele está do seu lado. Ele escolheu você. Só que você tem que aceitar a sua esposa de uma vez. Ou você vai fazer o quê? Você vai ficar brigando com ela para sempre, porque ela tem o temperamento mais devagar. Ou você vai ficar brigando com seu filho para sempre, porque ele é mais lento. Tem que dominar a ira. Tem que dominar o impulso da ira. E ser mais paciente. A virtude que contrapõe o pecado capital da ira, da raiva, desordenada, como eu disse, sentir raiva é normal. O anormal, o pecaminoso é deixar-se dominar pela raiva, pela ira. É agir com violência, com maledicência, com gritaria, com ofensas, que são as filhas mortais do pecado capital da ira. Isso é pecado. Consentir com a raiva. A virtude que contrapõe esse pecado é a virtude da paciência. É a virtude da clemência. Olha, eu estudei hoje o que Santo Tomás dizia. Outra coisa bonita que Santo Tomás disse, que chamou muito a minha atenção, agora já na parte, na segunda, secunde da turma teológica, na questão 157, artigo 1, Santo Tomás dizia, que quem domina a ira e age com clemência é sempre superior. É um sinal de grandeza. É um sinal de virtude. É um sinal de inteligência, saber dominar a ira. Porque esse pecado capital, ele espreita a todos nós. Como eu disse, é no trânsito, é na cozinha. E mais uma vez eu digo, eu estou dizendo para você, é para você mesmo, é você. Não tem insensatez maior do que você maltratar quem te ama e quem vive com você. Você quer fazer da sua vida um inferno? Se você quiser, continua agindo assim. Você quer destruir a sua família? Continua agindo assim. Você quer ter razão ou ser feliz? Não dá para ter as duas coisas. Perca a sua razão e seja feliz na sua casa. A sua esposa não casou com você para ficar sendo ofendida com as palavras e o seu esposo, o seu filho não está aí para você o ofender. A gente tem que amar quem está perto. Padre, mas eu sou assim. Talvez a sua esposa não é, o seu esposo não é assim. Fale diferente com ele. Treina o teu coração para a clemência, para a paciência. É grandeza ser clemente, dizia Santo Tomás. É virtude ser clemente. Sabe? E quando a gente fala de pecado capital, é interessante lembrar que desde o começo do cristianismo se fala disso. Quero fazer aqui, abrindo ainda esse parênteses, uma retomada histórica, para a gente entender. Você sabia que São Gregório de Nissa, São João da Marceno, São Gregório Magno, São Tomás de Aquino, ambos falaram dos pecados capitais. E o Catecismo da Igreja também, no número 1866, lista os sete pecados. É claro que houve uma progressão na compreensão, um progresso, umas retificações ao longo do tempo, mas os monges do deserto, em especial no século 4, 3, começaram a perceber que esses sete pecados, eles abrem brechas na nossa alma para que o mal, o desamor, a desarmonia, entrem, fixem morada e destruam a gente, a nossa paz, o nosso amor, de maneira muito assertiva e exitosa. Então veja bem, a gente precisa se dominar para viver bem. Você não pode continuar fazendo da sua casa um inferno, me perdoe. A palavra, se isso estiver acontecendo, se a carapuça não serve, não serve, não fica parado, refletindo. Mas se serve, é para você. pensa, Deus nos deu as pessoas para que nós as amemos, para que nós as amássemos, melhor dizendo, Deus nos deu as pessoas, a esposa, você que é casado, Deus te deu essa mulher para você fazer dela a mulher mais feliz, mais amada do mundo. Deus te deu esse esposo para você cuidar dele. Talvez ele te irrita, ele é devagar, mas é a pessoa que você escolheu, minha filha, meu filho. ou ama ou não ama de uma vez, mas você não escolheu estar junto. Então, aceite a pessoa, controle a sua ira, controle o seu mau humor, porque veja bem, a ira, quando a gente não controla, ela vai gerando um mau humor, um azedume, uma amargura dentro da gente. A gente tem que aprender a controlar. E olha, falando da conceituação bíblica, é interessante que lá no comecinho da Bíblia, no hebraico antigo com o qual a Bíblia foi escrita, a palavra ira era a palavra apah, que significava somente raiva, que depois, no Antigo Testamento, criou a palavra shahar, do antigo hebraico, que significava uma raiva fervente. Os santos padres chamavam essa palavra de orge, que significava um inchaço interno raivoso. Desde o início, o homem bíblico entendia que a ira tinha uma implicação física. E uma coisa muito bonita, eu gosto demais de ler alguns filósofos históricos, como Epiteto, Sêneca, e o Sêneca escreveu um livro inteiro sobre a ira, e depois escreveu um outro, De Clemência, que é falando sobre a clemência. E olha o que o Sêneca disse também sobre a ira. A ira pode ser derrotada por ensinamentos, porque trata-se de uma fraqueza da mente, que está submetida à vontade. Olha só, quando eu lia isso hoje, eu achei isso tão profundo, porque olha só, mais uma vez, a ira pode ser derrotada por ensinamentos, por novas compreensões da vida, de si mesmo, do certo, do errado, das pessoas, porque ela se trata de uma fraqueza da mente, e a mente está submetida à vontade. O que o Sêneca está dizendo? Se você transforma as suas crenças, a sua mentalidade, aquilo que São Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformar a vossa maneira de pensar, de julgar, de agir, para pensar como Deus, se você muda o seu pensamento, a sua crença, a sua maneira de lidar com as situações, de pensar as realidades, você vai ter muito mais condições pela força de vontade mudar o efeito da ira na sua vida. Porque onde que nasce a ira? Nasce da compreensão que a gente tem. Muitas vezes, o raivoso, o irado, não sempre, mas muitas vezes, ele é no fundo, no fundo, um egoísta, ensimesmado e orgulhoso. Me perdoe a sinceridade. Por quê? Porque o que que estarta a raiva, a ira na pessoa? É quando as pessoas não são como ela quer, quando o mundo não gira em torno dela, quando as coisas não correspondem à sua lógica, ao seu tempo, ou seja, a pessoa está dizendo, o centro sou eu, está certo? Eu sou Deus, eu sou o centro, todo mundo tem que me servir e ser o que eu quero. A hora que sai da lógica da pessoa, a pessoa surta e estoura com quem está perto. No fundo, no fundo, é um egoísta, me perdoe a sinceridade, ensimesmado, tem que entender que saiu da sua lógica, mas você não é a medida do mundo. Não é a medida de todas as coisas, filho, filha, não quero ofender você, o padre está aqui para ser pai espiritual, para ajudar você, mas é preciso refletir, porque esse é um pecado capital, é um pecado que se a gente repete, a gente compromete a nossa felicidade relacional, humana, espiritual e a nossa salvação. Então, veja bem, é interessante entender, existem algumas linhas da psicologia, por exemplo, moderna, que trabalham com isso. o fundador da teoria comportamental, racional e emotiva, o Albert Ellis, ele lia muito Sêneca também, esses históricos, ele dizia que, de fato, se a gente vai incorporando novas crenças de clemência, de misericórdia, de compassividade, a gente vai alterando significativamente as nossas reações de ira. Então, tem que mudar o jeito que a gente pensa, porque muitas vezes o raivoso, ele estoura quando a vontade dele não é atendida. Às vezes tem motivo, óbvio, tem, aconteceu uma coisa assim, uma coisa lá, mas ele precisa trabalhar a vontade dele, a reatividade, entendendo que ele não está no centro, mudar o jeito de pensar, começar a pensar como Jesus, tendes o mesmo pensamento de Cristo, Filipenses 2,5. Sabe, e olha só, outra coisa que é importante, eu gosto muito de Santo Inácio de Loyola, quando ele fala que a gente, para ser compassivo e empático, empática, a gente precisa aprender a dar às pessoas o benefício da dúvida, ou seja, acreditar que até mesmo quando a pessoa errou, no fundo, no fundo, ela estava tentando acertar, porque no fundo, no fundo, é entre ela e Deus, né? É claro que em alguns momentos a gente vai ter que corrigir se você é pai, se você é mãe, mas não corrija sob o influxo da ira, porque quando você está irado e vai punir o seu filho, você extrapola, quanto pai magoando a criança, corrija, espera a raiva passar, sabe, dê o benefício da dúvida, tente entender, tente acreditar, tente ver coisas boas na pessoa, uma razão boa, por mais que, às vezes é difícil enxergar, mas Deus vê assim, ele dá o benefício da dúvida, né? A sua ira não dura para sempre, diz o Salmo, sabe? Então, é preciso também dar o outro benefício da dúvida, acreditar que ele quis acertar até mesmo quando ele errou, porque ninguém conhece o coração que está dentro, às vezes a pessoa fez algo errado, mas a intenção dela era boa, mas ela não teve condições de realizar todo o bem que ela queria, empreender aquele acerto que ela queria, ela errou, mas queria acertar, Deus vê também a intenção, a gente precisa trabalhar para dar o outro o benefício da dúvida, duvidar que ele agiu de maneira negativa, má, ele tentou acertar, e como eu disse, é preciso aprender a retardar o impulso da ira, não corrija o seu filho irado, não corrija o seu funcionário irado, não converse com a sua família, nem brigue com sua esposa, esposo irado, calma, respira, deixa passar, deixa sentar o negócio no seu coração, porque senão, o resultado vai ser muito negativo, e depois para acatar as penas é difícil, como Sêneca disse, vamos pouco a pouco incorporar novas compreensões, pouco a pouco expandir os nossos juízos, incorporando uma mentalidade mais segundo o Evangelho, mais do jeito de Jesus, mais compassiva, empática, claro, se precisa corrigir, vamos corrigir, mas com misericórdia, não no impulso da ira, no influxo da ira, corrija com misericórdia, corrija, diga a verdade, mas com misericórdia, sabe, verdade sem misericórdia, acaba sendo uma arma que fere, ao invés de ser um instrumento de correção e de benefício, padre vai continuar falando sobre isso no segundo bloco, e você vai interagir comigo aqui, estou esperando, viu, whatsapp, twitter, facebook, instagram, daqui a poucos minutos estamos de volta, não saia daí, vamos continuar falando sobre isso, estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso programa, para ser feliz, e eu estou feliz demais, com a tua sintonia, com a tua companhia, filho amado, filha querida, esse programa é feito para você, a Canção Nova existe para levar o amor, a palavra, a sabedoria da palavra de Deus, para a tua vida, para abençoar o teu coração, e hoje começando essa série, sobre os sete pecados capitais, falando sobre a ira, como eu disse, a virtude que a gente precisa contrapor à ira, que é esse pecado capital, é a paciência, as tribulações, as provações, são uma oportunidade singular, para a gente exercer a paciência, mas também a clemência, que é dar ao outro, como o padre dizia, usando o dito de Santo Inácio de Loyola, o benefício da dúvida, é o mudar as crenças, a maneira de pensar, entender que mesmo quando o outro não age, como eu acho que ele deveria agir, porque o irado, o raivoso, geralmente a pessoa raivosa, é uma pessoa muito eficiente, muito eficaz no que faz, e que por isso tem pouca paciência com os outros, então ele precisa pouco a pouco, a partir do encontro com Jesus, com a palavra de Deus, e transformando ali, a base das suas crenças, da sua mentalidade, para entender que mesmo quando as pessoas falham, mesmo quando as pessoas não têm a sua agilidade, não agem naquilo que você acha que seria o certo, elas merecem ser amadas e respeitadas também, e que mesmo para corrigir, a gente tem que corrigir com respeito, cada pessoa é sagrada, é digna, merece o nosso respeito, enfim, é isso, olha, quero já começar esse bloco, agradecendo demais, as cartinhas que eu recebi, gente, sou fã das cartinhas, graças a Deus recebi muitas cartinhas, e hoje eu estou com três aqui, abraço a Ana Lúcia Maria da Silva, Rafael, lá de Tatuí, que mandou uma cartinha para nós, estou aqui com a sua carta, viu, Ana Lúcia, também o Adson Ricardo Pereira de Miranda, lá de Salvador, na Bahia, também rezando pelas suas intenções, viu, Adson mandou a sua carta para nós, e a Maria Isabel Rocha, lá de Brasília, do Lago Norte, que é a avó da Isabela, que, muito querida, sempre manda carta, acompanha aqui também o programa, o pessoal que está, já que já está, é idoso, a gente costuma dizer, no senso comum, na melhor idade, falou, padre, eu gosto quando o senhor fala que gosta de carta, porque eu não levo muito jeito, com rede social, nem todo mundo leva jeito, a maioria hoje já, maneja bem o celular, mas muita gente ainda não, então tem a cartinha também, e olha, estão aqui os nossos produtos de evangelização, você gosta de mostrar os materiais do padre, em especial, este livro, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, Cinco Segredos para Superar o Mal do Século, é um livro que tem ajudado muita gente, também o livro Curar-se para Ser Feliz, tem ajudado muita gente também, é um livro de cura interior, também quero indicar hoje o CD, Superando a Depressão e a Ansiedade, que é um CD com músicas, orações, que eu gravei o ano retrasado, que para você que está enfrentando ansiedade, depressão, pode ajudar muito também, músicas lindas, a música Vitória Vem Pela Manhã, está lá, orações muito precisas, para você que está enfrentando isso, ou que conhece alguém que o esteja, loja.cancionova.com, você acessa, encontra os materiais de evangelização, da Canção Nova, encomenda, e também dessa forma, você ajuda essa obra de Deus, desde já, muito obrigado, e também, não posso deixar de falar, sobre os nossos sócios evangelizadores, muito obrigado, filho, filha, você que é sócio, que contribui com essa obra de Deus, que é a Canção Nova, e olha, a Canção Nova, gente, para você que está chegando hoje, que não conhece, é uma obra linda, evangeliza sempre, através das redes sociais, sem propagandas comerciais, e é a contribuição do povo de Deus, mensal, que cada um pode, que mantém, todo esse sistema de comunicação, talvez, Deus esteja tocando teu coração, ou você se sinta apto a isso, possa, por que não se tornar um sócio, também da Canção Nova? Se torne hoje, clube.cancionova.com, você descobre aí, a melhor maneira, para você se associar, está certo? Desde já, muito obrigado, que Deus lhe pague. Então, eu já estou aqui, para receber, receber as mensagens. Nós estamos falando sobre a ira, o pecado capital da ira, e, geralmente, no programa Para Ser Feliz, você que está chegando agora, o padre recebe, as mensagens, das pessoas, que vão, pouco a pouco, interagindo, e perguntando, acabei de receber aqui, uma mensagem, olha, eu já quero dizer, que se você não quer, que o padre mencione o seu nome, eu estou agora aqui, com o Instagram, já vai aparecer aí, na sua tela, o endereço, você já coloca, por gentileza, no cabeçalho da mensagem, lá em cima, confidencial, porque se você coloca lá embaixo, o padre corre o risco de ler, e falar o teu nome, né? Então, eu recebi aqui, uma mensagem dizendo, boa noite padre, no programa de hoje, parece até que o senhor, está conversando comigo, assumo que tive um ataque de ira, agora há pouco, porque notei, que apesar de eu me cuidar, alguém próximo de mim, está prejudicando minha saúde, com descuidos, frequentes, e daí o senhor transmite atrás de ti, as palavras para minha reflexão, que benção, ela não pediu para eu não mencionar o nome dela, mas talvez essa pessoa que ela mencionou, esteja do lado dela assistindo, então não vou falar o nome, por prudência, né? que pelo Instagram ainda novamente, a Amanda Rodrigues está mandando mensagem, a Eloísa Lima também, acompanhando aqui o programa Para Ser Feliz, muitas mensagens chegando aqui pelo Instagram, e também pelo Facebook, olha só, pelo Facebook, a Mariane Cristine Savassi, está aqui conosco, não é? Pedindo oração, e mais uma pessoa dizendo, pedindo oração, falando, Padre, eu, meio de tantas tribulações, desse vírus, perdas, meu filho fazendo tratamento de transtorno bipolar, depressão, graças a Deus misericordioso, hoje ele começou um trabalho novo na minha vida, Padre, o Senhor faz parte dessa vitória, estou aprendendo, a dominar-me, e a controlar a ira, e tantas coisas dentro de mim, a Cláudia Freitas, já mandando essa mensagem aqui para nós, através do Instagram, olha só, muitas mensagens chegando, nosso WhatsApp também vai aparecer aí na tela, você pode enviar mensagens via WhatsApp aqui para nós, mas eu estou ainda acolhendo agora as mensagens do Facebook, do Instagram, agora estou aqui no Instagram, uma pessoa dizendo, boa noite, Padre, sua benção, estou assistindo ao seu programa, por favor, reze por mim hoje, diante do Santíssimo, estou em processo de cura, de meu relacionamento afetivo, pois como já havia falado para o Senhor, meu noivo terminou comigo, faltando dez meses para o nosso casamento, ele me abandonou, e acabou cobrando dinheiro de mim, indevidamente, eu e meus pais, estamos sofrendo por isso, e tive que pedir orientação jurídica, jurídica, pelo dinheiro que ele tirou dela, pelo jeito, peço oração por nós, Deus nos abençoe, por iluminar nossas vidas, com suas pregações, ela falou que eu posso identificar, é a Ariane Gonçalves, olha só Ariane, interessante você falar disso, porque não entenda errado, isso que o Padre está falando sobre a ira, porque tem gente que fala assim, então o cristão não pode se irar nunca, não é isso, a gente não pode pecar, dominado pela ira, mas o próprio Santo Tomás de Aquino, falava que existe uma ira justa, Aristóteles também, que inspirou Santo Tomás, filósofo Aristóteles, também falava dessa ira justa, é aquilo que aconteceu com Jesus, quando ele expulsou os vendilhões do templo, ele pegou o chicote, expulsou os vendilhões do templo, então num caso como esse, esqueci o nome dela, Ariane, se não me engano, justamente, Ariane Gonçalves, você foi abandonada, 10 meses antes do casamento, ele cobrou dinheiro indevido de você, essas situações talvez deixaram uma ira ali no teu coração, uma raiva, é natural, é natural, agora, a gente precisa, como disse o próprio Sêneca, que o padre citou, a gente precisa ser racional também, para pensar o seguinte, claro, você sentia raiva, você causa aquela decepção, a pessoa fez isso comigo, a gente se sente usado, a pessoa me usou, tudo bem, passou esse primeiro momento, se você continua cultivando isso, você vai cair naquilo que é chamado de ruminação negativa, eu gosto de explicar aqui, não é nem um pouco, critério de etiqueta falar sobre isso, mas você sabe o que é ruminação, é meio nojento, mas a vaca come o capim, vai no estômago, volta para a boca, mastiga de novo e volta para o estômago, isso que é ruminação, então a ruminação negativa, usando a metáfora da vaca, ela é quando você se demora demais nessa ira, e começa a ruminar, e voltar, e pensa na raiva, o que o outro me causou, ele me usou, ele não podia, é justo, entre aspas, mas não é sábio, por quê? Porque isso está fazendo mal para você, a vida dele andou, ele vai acertar contas com Deus, com a vida um dia, se ele agiu de maneira desordeira com você, atroz, vai, obviamente, mas a tua vida precisa andar, enquanto a gente não se liberta da ira, a nossa vida não anda, enquanto a gente não se liberta da mágoa, a nossa vida retrocede, a nossa vida involui, ao invés de evoluir, a gente está se implodindo por dentro, essa ruminação negativa, ela vai gerando o quê? Amargura, vai gerando vitimismo, a gente vai ficando com dó da gente mesmo, tudo bem, isso aconteceu com você, foi muito triste, mas ninguém tem que ter dó de você, e nem você mesmo, você é uma mulher digna, filha de Deus, com certeza, muitíssimo inteligente, cheia de talentos, então é hora de virar a página, deixa esse rapaz, nas mãos de Deus, quem vai fazer a justiça é Deus, tem coisas gente, quando você vai, você convive com as pessoas, você vai vendo, as traições que acontecem, esses dias eu vi o caso, de uma mulher que, o sogro, passou as coisas no nome do filho, porque o sogro estava vivendo, uma situação jurídica lá complicada, por causa de um sítio que ele tinha vendido, o filho morreu num acidente de carro, e como a esposa tinha comunhão de bens com o filho, a esposa tomou os bens do sogro, e deixou o sogro velhinho, sem nada, a esposa do defunto, do filho falecido desse sogro, cada situação, você vê onde o ser humano chega, você vê os desvalores desse mundo, o materialismo, que vale só o dinheiro, o poder, o outro que se exploda, as pessoas estão se desumanizando, tem situações que despertam a nossa ira, e é claro, num caso como esse, num caso como o seu, se o teu ex-noivo te lesou, entre sim, com uma representação jurídica, exija cada centavo, não nesse sentido que você tem que perdoar, mas você depois tem que libertar o teu coração, exija cada centavo, entenda bem, no sentido de que se é justo, é justo, você tem a lei, o aparato civil, jurídico, para te ajudar, mas depois libere o seu coração disso, não libere o perdão, lute para perdoar, porque se você não perdoa, não é ele que é prejudicado, é você, você fica presa na situação, você fica ruminando negativamente, indo e voltando, indo e voltando, e a vida precisa progredir, a vida precisa ir para frente, olha só, tá certo? Obrigado, viu aí a filha, Ariane, por essa mensagem, outras mensagens aqui pelo Instagram, mas antes de responder aqui pelo Instagram, eu quero chamar uma mensagem via WhatsApp, que enviaram aqui para nós, a Joana, a nossa equipe maravilhosa do Pra Ser Feliz, já preparou, boa noite padre, eu tenho um temperamento muito explosivo, não tenho nenhuma, não tenho muita paciência, por causa disso eu machuco as pessoas que convivem comigo, pois exagero falando demais, mas depois acabo ficando mal, pois acabo ferindo quem amo, como faço para me controlar, ter mais paciência, sua bênção, ela não deixou o nome, não é Joana? Não, você não está aqui, não deve ter deixado, e olha, eu sei que é delicado, são delicados, os temas que o padre aborda, então não tem problema, se você não quiser colocar o seu nome, eu vou entender plenamente, e aqui no Instagram, mais uma vez digo, já coloca no início, confidencial, olha só, para você filha, é importante você constatar, que pelo seu temperamento explosivo, você está machucando as pessoas, e tem pessoas, as pessoas, elas são diferentes da gente, são diferentes, eu sou assim padre, eu sou resolvido, mas talvez você casou com uma mulher que não é, com um esposo que não é, que ele é mais melancólico, ele tem um outro tempo, ele é mais milindroso talvez, mas você casou com a pessoa, você tem que ser inteligente o bastante, para escolher ser feliz ao lado dessa pessoa, aceitando-a do jeito que ela é, e lidando com ela, apesar do que nela não te agrada, então veja só, eu iria falar no comecinho, o padre acabou não falando, mas eu separei, cinco pontos, cinco passos, de uma estratégia para lidar com a ira, que eu penso que possa te ajudar, olha só, primeiro ponto, primeiro passo, dos cinco dessa estratégia para vencer a ira, aprenda a retardar o impulso da sua ira, e não haja com impulsividade, cultive a virtude da paciência, o que é retardar o impulso da ira? É cultivar a paciência, porque a ira é aquele sangue no coração, como diz Santo Tomás na Suma Teológica, é aquele, a pessoa não fez aquilo, retarda a ira, calma, respira, aquele famoso contato é 10, ajuda muito, muito, é cientificamente comprovado, eu li uma pesquisa hoje sobre isso, o parai rezar uma ave maria, sabe, retarda a ira, lentidão para a cólera, o Salmo 138 diz, 138 não, desculpa, 128 se eu não me engano, diz que Deus é lento para a cólera, a gente tem que ser lento para a cólera também, porque você não é Deus, se Deus quer perfeitíssimo, é lento para a cólera, quem somos eu e você? Segundo passo da nossa estratégia, reflita e pondere antes de se posicionar, antes de reagir, ou seja, quando nós estamos irritados, a gente não pensa e a gente pune os outros, a gente fala, a gente briga desproporcionadamente, de maneira desproporcional, ou seja, a pessoa derrubou uma casca de banana, sobretudo vocês mulheres, tem a paciência com a gente homem, a gente às vezes é mais bagunceiro, não estou generalizando, mas de maneira geral, e a nossa psique, a nossa constituição emocional, intrapsíquica, funciona pautada em outros mecanismos, em outros valores, às vezes estamos, eu e o Christian, suponhamos que estivéssemos aqui numa sala, e o Christian derrubasse uma casca de banana, tudo bem, é chato derrubar uma casca de banana, Christian, você pode pegar por gentileza, eu poderia falar para ele, uma coisa é eu pedir para ele pegar a casca de banana, outra coisa é eu gritar, e ficar sem conversar, e o humilhar por causa de uma casca de banana, tudo bem, se é a oitava casca de banana, aquele derruba, ou a décima sexta, não é Christian? Vai que a esposa do Christian esteja assistindo, e fala, é isso mesmo, não sei, brincadeira, a Camila nunca me falou nada disso, a esposa do Christian, enfim, se é a décima sexta, não vai gritar e humilhar o Christian, eu estou dando o exemplo, porque você está mais perto, viu Christian? Senta, espera a raiva passar, senta com ele, e diga o que a casca de banana está causando em você, Christian, eu sei que foi só uma casca de banana, mas olha, é a décima sexta vez, isso está me levando, a sentir que você não se importa comigo, se fosse a sua esposa no caso, isso está levando, me levando a sentir que eu estou sozinha em casa, pode ser bobo para você Christian, mas está me ferindo, se você que tem a tendência a ir, espera a ira passar, e conversa de maneira adulta, dizendo para o outro, o que você está sentindo, o que a reação dele está causando em você, a conversa é levada para um outro patamar, não tem xingamento, não tem humilhação, tem diálogo, e é isso que está faltando nas famílias, não a briga, mas o diálogo, gente, briga não resolve problema, porque se você age com grosseria, você vai estar ativando o orgulho do outro, que não vai querer ficar muito por baixo, e vai responder, você falou dois, ele vai falar três, e assim sucessivamente, não é? Terceiro passo, cultive um coração compassivo, interessante, eu estou citando os estoicos hoje, o Marco Aurélio, que foi um imperador romano, mas também um grande filósofo, também bebeu um pouco dessa corrente, ele dizia o seguinte, lá no século II, que assim quando você acorda, os livros do Marco Aurélio, são conhecidos muito na filosofia, eu me formei em filosofia, então eu gosto muito de ler, esse tipo de coisa também, acrescenta muito, ele dizia assim, quando você acorda, tenha certeza, que você vai encontrar, pessoas lentas, pessoas arrogantes, pessoas chatas, pessoas intolerantes, pessoas desorganizadas, já saia de casa com essa certeza, e já vai treinando o seu coração, para compassividade, para clemência, antes de você encontrar essas pessoas, que insight legal, ou seja, você vai encontrar pessoas difíceis, você vai encontrar motoristas ruins no trânsito, uma das poucas coisas, que me tira do centro cristiano, é o trânsito, confesso, você vai encontrar, a gente tem que treinar o nosso coração, para a clemência, quarto passo, e aliás, terceiro passo, eu tinha falado que eram cinco, mas na verdade são quatro, eu me confundi, quarto e último passo, para vencer a ira, como eu estou respondendo aqui, o whatsapp daquela querida, que mandou aqui para nós, é você rezar as suas iras e mágoas, o que isso significa? Quando você reza um sentimento, quando você reza uma percepção, o que é rezar? É levar para Deus, é falar para Deus o que está te incomodando, se você reza a raiva, se você reza a mágoa, se você reza a vontade de desmatar o Cristo, porque ele derrubou a décima sexta casca de banana, para Deus, você está passando pelo filtro de Deus, pela peneira da palavra de Deus, pela peneira do amor de Deus, pelo filtro do olhar de Deus, então é preciso rezar isso, antes de reagir, em alguns casos a gente vai ter que ser mais duro, claro, sobretudo se você é pai e mãe, em alguns casos a gente vai ter que corrigir, mas façamos com esses quatro passos, recapitulando os quatro passos, retarde a sua ira, não reaja na impulsividade, o primeiro, o segundo, reflita e pondere antes de se posicionar, jamais corrija sob o influxo da ira, puna sob o influxo da ira, terceiro, treine o seu coração para a clemência e para a compassividade, e quarto, reze suas iras, suas mágoas, passe pelo filtro de Deus, da sua palavra, porque quando passa pelo filtro de Deus, a gente tem outra percepção, outra forma de enfrentar a realidade, aqui pelo Instagram ainda, acabei de receber uma mensagem, a Thaís dizendo, padre sua benção, estou assistindo agora o seu programa, por favor, peço oração, para Deus continuar me mantendo com o coração firme e a esperança nele, e peço a cura dos meus cabelos, eu não entendi se os cabelos dela estão caindo, eu confio em Deus, mas ainda assim preciso que Ele me ajude, porque às vezes me sinto fraca, claro filha, conte com a nossa oração, lembrando, que a nossa última meia hora, se você está assistindo na terça noite, na reprise de sexta, se você está assistindo sexta tarde, saiba que é uma reprise, sexta tarde, quinta de madrugada, nas reprises de quinta e de sexta, nós não temos a adoração, porque nós só temos uma hora de programa, mas na terça noite, a gente sempre tem a última meia hora diante do Santíssimo, então lá, aqui, melhor dizendo, diante do Santíssimo, o padre apresenta, filho, amado, filha, querida, todas as suas intenções, diante do Senhor, olha só, recebi uma mensagem, aqui, a mulher já disse, confidencial, pelo Instagram também, padre, a sua benção, sou uma mulher de meio idade, divorciada, sem filhos, católica, acredito muito na misericórdia de Deus, mas desesperançosa e movida, pela solidão, por causa da solidão, desesperançosa por causa da solidão, medo, desespero, e raiva do meu ex-marido, que me traiu, seguiu em frente, aparentemente feliz, me sinto culpada por isso, envergonhada comigo mesmo, com medo de Deus não me perdoar, porque eu fiz uma amarração amorosa, via internet, ela se envolveu com o ocultismo, o que só piora a situação, viu filha, isso aqui, eu sei que você está com medo de Deus não te perdoar, busca a confissão, porque isso é sério, quando você se envolve com o ocultismo, magia, você está abrindo espaço na sua alma, para forças muito ruins e negativas, condenadas pela Bíblia, tá, eu não soube aceitar o nosso fim, e movida pela ira, eu fiz isso, não consigo superar o meu passado, o que faço para conseguir desfazer esse mal, e me refazer, diante de Deus, e reaver minha própria dignidade, filha, em primeiro lugar, você pediu confidencialidade, o padre não vai falar, obrigado pelo seu carinho, em partilhar com o padre algo tão sério, olha, esse envolvimento com o ocultismo, essa amarração amorosa, em primeiro lugar, não funciona, isso não funciona, gente, sabe, se funcionasse, ele já estaria aí, não funciona, então, claro, você está arrependida, pelo que eu percebi, você tem consciência, gente, envolvimento com práticas ocultas, é um pecado grave de idolatria, é um pecado contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e buscar só nele a fonte do poder, da cura, da transformação, então, se você se envolveu com o ocultismo, no teu caso, filha, busque a confissão, confesse esse pecado, receba a absolvição, receba, você disse que é católica, a absolvição sacramental, sacramental é um sacramento de cura, né, e eu sei que é difícil, você foi injustiçada, mas filha, ninguém casa sozinho, né, são dois lados, e ele foi um cafajeste, me perdoe a palavra, um fraco, escolheu te deixar, mas, a tua vida precisa também ir pra frente, você é uma mulher digna, que merece ser feliz, claro, não vai sair desesperada, ficando com qualquer um, pra tapar esse buraco da solidão e da carência, talvez seja a hora de você, começar a cuidar mais de você mesma, de coisas que você não cuidava antes, da saúde, da espiritualidade, por que não, você disse que é católica, é cristã, talvez está na hora de começar a ler, livros cristãos, se aprofundar na espiritualidade, assim que passar essa pandemia, fazer um retiro espiritual, por que não, via canção nova, seja muito bem vinda, ou aí na sua igreja, mas hoje em casa mesmo, pela internet, hoje o Youtube nos dá essa possibilidade, eu mesmo tenho um canal no Youtube, você pode ir lá depois e se inscrever, youtube.com.br Padre Adriano Zandoná, com pregações, com conteúdos, a solidão é difícil, ela é ardilosa, então você precisa lidar com ela, com inteligência, com a oração, preenchendo com coisas boas, é difícil essa cobrança, ele não tem nada de errado com você, viu filha, ele foi mau caráter, você é uma mulher digna, com certeza valorosa, mas vai preenchendo esse vazio, com coisas boas, com bons relacionamentos, boas amizades, com a família, talvez cuidando de coisas na sua vida, que ficaram sempre em segundo plano, aproveita essa oportunidade, tá certo? Obrigado pela confiança, quero chamar a mensagem via WhatsApp, com certeza o nosso WhatsApp, está aparecendo aí na tela, para você, são muitas mensagens, eu peço perdão de antemão, se nós não conseguirmos responder, atender todos os WhatsApps, as mensagens via WhatsApp, claro que não conseguiremos, mas o padre reza por todos, que mandam WhatsApp aqui, levo muito a sério isso, descobri aos 51 anos, padre, que minha ira, é muitas vezes incontrolável, pois sou portadora, do transtorno afetivo, bipolar, crônico, que bom, que você descobriu, então que você descobriu, você vai seguir as orientações, que o seu psiquiatra te oferecer, e você vai tomar os remédios, que ele te orientar, porque isso, claro, os transtornos bipolares, existem graus e intensidades, eu não sou médico, mas eu tenho um pouco de noção, porque eu estudo sobre isso, talvez eles não sejam reversíveis, mas eles são controláveis, com o remédio, você vai conseguir controlar, essa ira, talvez o primeiro remédio, não dê certo, o remédio em si, ou a posologia, você volta lá no especialista, no psiquiatra, no neuro que seja, acho que o psiquiatra, ele vai mudar a medicação, mas você não tem que ser refém da ira, por causa disso, ou até mesmo usar, desculpa a sinceridade, o transtorno como uma muleta, para continuar agindo de maneira irada, o remédio vai te ajudar, se não estiver ajudando, você vai voltar no especialista, e pedir um outro, mas, é interessante, você descobriu, e que bom que descobriu, que é duro, quando a pessoa não descobre, e a gente tem que observar, às vezes, você que é pai e mãe, tem um filho, que é irado, além da conta, que é explosivo, eu atendi uma vez, uma mãe com uma criança de sete anos, mas que ela era explosiva, a ponto de quebrar o vaso, da sala na cabeça do irmão, porque o irmão trocou de canal, aí a mãe levou, no psiquiatra, fez uma terapia, e descobriu que tinha um problema, às vezes é um transtorno, às vezes é algo genético, então, é contornável com o remédio, esses casos, são casos nos quais, a intervenção farmacológica, é altamente recomendada, porque é um desequilíbrio, na química neural, na construção sináptica, então tem que reequilibrar, com uma intervenção de medicamentos, e quem vai dizer, é justamente o especialista, quero pedir mais uma mensagem, Joana, se nós estivermos aqui, via, o WhatsApp, já vou, que no Instagram, graças a Deus, muita gente mandando também, agradeço, já vou ler, mas quero aqui o WhatsApp, primeiro, boa noite padre, meu nome é Elisângela, peço oração, para minha família, pois nós estamos passando, por muita dificuldade, na saúde, mas sei que Deus, vai nos ajudar, me ajudar, estou em tratamento, com depressão, e quando fico nervosa, desconto em todo mundo, penso que tenha mais, tem mais Joana, dessa mensagem, ou já acabou? Ah, está completo, fico nervosa, desconto em todo mundo, olha que bonito, eu sou muito fã, desses meus telespectadores aqui, porque vocês são muito inteligentes, o padre já falou, estou refletindo sobre o assunto, vocês já vêm, com o diagnóstico pronto, vocês são muito, você é muito inteligente, você que mandou essa mensagem, e eu tenho certeza, que você, é você mesmo, você já está percebendo, onde está o problema, e onde o calo aperta, está ou não está? Fala a verdade, seja sincero, às vezes a gente fica maquiando, os problemas, ela já descobriu, eu tenho depressão, e deixo me levar, e acabo descontando em todo mundo, olha, depressão, doença, não é desculpa, para a gente ser grosso, e mal educado com os outros, tá? Isso aí, me perdoe a dureza, mas a honestidade, eu sou padre, eu sou pai espiritual, e às vezes a gente tem que ser firme também, isso aí é problema de caráter da gente, ou uma preguiça ali, a gente vai descontando nos outros, se está muito difícil, vai no médico, busca uma ajuda talvez farmacológica, faz uma terapia, e contra a depressão, a gente tem que reagir também, não é só tomar remédio não, tá? Tem que reagir, tem que querer ver gente, tem que querer sair de casa, tem que querer tomar banho, tem que querer sair da cama, tem que lutar mesmo sem vontade, para conversar com os outros, tem que lutar mesmo sem vontade, para rezar, para vencer a si mesmo, tem que sair do casulo, e olha, luta, para desenvolver a virtude da clemência, e da paciência, nessa situação, às vezes a raiva parece ser incontrolável, vem aquele rompante, como Santo Tomás falou, retomo, aquele sangue que sobe, mais, é preciso rezar mais, é preciso repetir a ejaculatória, Jesus manso e humilde de coração, me dê um coração, semelhante ao teu, a nossa meta é Jesus, o modelo, o homem, o ser humano perfeito, é Cristo, a gente precisa imitá-lo, né? Então filha, reza mais, pede ajuda a Deus, e não use a sua depressão, como muleta, para você, não ser desordeira com as pessoas, todo mundo merece a nossa educação, olha, eu tenho um ditado comigo, que eu aprendi com os meus pais, eu prefiro, claro, eles não falaram isso, que são pessoas muito inteligentes, mas muito simples, dessa forma, mas eu aprendi assim, interpretei assim, que eu prefiro pecar pelo excesso de gentileza, do que pelo excesso de grosseria, tem gente que fala, você tem que se impor, você tem que ser assim, às vezes você tem que se impor, mas até para se impor, você não tem que se impor como um cavalo, você tem que se impor como um ser humano, inteligente, que pensa, que sabe ser gentil, sabe, que sabe conversar, que sabe ouvir os outros, a gente tem que reaprender a ouvir as pessoas, isso é muito importante, olha só, obrigado pela sua mensagem, aqui ainda pelo Instagram, muita gente mandando mensagem, graças a Deus, quero abraçar com carinho a Flávia, doutora Flávia, que está acompanhando aqui, muitos médicos nos acompanhando, muita gente mandando mensagem, não vai dar para responder todo mundo, mas agradeço, você que está enviando mensagem para nós, agradeço de coração, quero mandar um abraço também para uma amiga de, da minha adolescência, Josiane, que está nos acompanhando também lá no Paraná, Deus abençoe Josiane, recebi tua mensagem aqui, preciso chamar o intervalo, se você está acompanhando na reprise, o programa acaba aqui, se você não está, nós vamos ter terça-noite, hoje ao vivo, se você está acompanhando ao vivo, a meia hora diante do Santíssimo, mas, já me despeço aqui com a benção, porque, se você está na reprise, o programa acaba por aqui, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, filho, filha, tua família, o teu coração, te dando mais paciência, te dando mais clemência, mais calma para resolver as coisas, e permaneça para sempre, a benção do Deus Todo-Poderoso, Deus o Pai, Filho e Espírito Santo, amém, para ser feliz, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se dêem neste momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor, Basta entrar, eu me abri para te amar, nem precisa perguntar, te amo, há um clima, todo diferente, que aquece, mexe, com o coração da gente, é como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer para te ver, outra vez. do início, meu pensamento vive em você, se você sabe, canta essa canção, diga para Jesus, às vezes no auge das nossas dificuldades, a gente tem que somente, concentrar o nosso pensamento nele, e deixar ele fazer, meu pensamento, viver em você, a luz do meu viver, Senhor, basta entrar, eu me abri para te amar, nem precisa perguntar, te amo, Há um clima, todo diferente, que aquece, mexe, com o coração da gente, é como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer para te ver, outra vez, é como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer para te ver, outra vez, nós te adoramos Senhor, no auge das nossas tribulações, nós queremos concentrar, o nosso pensamento em ti Jesus, as vezes o que de melhor, a gente pode fazer, é concentrar o nosso pensamento em ti, Senhor, no meio da ira, que as vezes nos toma, em meio, melhor dizendo, a ira que nos toma, em meio Senhor, as nossas más tendências, em meio ao medo, a angústia, nós queremos concentrar, o nosso pensamento, em ti, somente em ti, em meio a angústia, em meio a depressão, em meio ao transtorno bipolar, em meio as tendências, talvez suicidas, em meio a falência, ao desemprego, a pessoa com Covid-19, a pessoa irada, o que nós podemos melhor, fazer de melhor, é concentrar o nosso pensamento em ti, nós queremos Senhor, estar contigo, pensar em ti, centrar a nossa vida em ti, Senhor, eu rezo nesse momento, por todos os filhos e filhas, que nos acompanham, por quem enviou mensagem, via Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, eu rezo por cada filho e filha, que não mandou mensagem, mas que está, precisando da tua bênção, da tua graça, eu rezo Senhor, pelos enfermos, nesse momento, aqueles que tem Covid-19, nos acompanham, conforta essa pessoa, traz paz a esse coração, traz cura, traz segurança, liberta essa pessoa, desse medo de morrer, dessa insegurança, liberta essa pessoa, chateada, com essa situação, que aconteceu no trabalho, que foi acusada, injustamente, liberta essa pessoa, que cometeu uma injustiça, dominada pela ira, e agora está se culpando, Senhor, eu rezo por essa pessoa, que está internada no hospital, acompanhando do hospital, eu rezo Senhor, por essa pessoa, que está acompanhando do hospital, toca nesse coração angustiado, eu rezo por essa pessoa, que perdeu o pai, há pouco tempo, essa mãe, que perdeu o filho, essas pessoas, que estão chorando, da morte desse ente querido, como o Marcelo, lá de Londrina, que trabalha com meu pai, que perdeu seu irmão, no último sábado, rezo por ele, pela família, eu rezo também Senhor, pelos desempregados, pessoas que não estão conseguindo, Senhor, com dignidade, pagar as próprias contas, eu rezo por todos, que enviaram mensagem, aqui para nós, rezo pelas pessoas, que não tem conseguido, dominar a ira, mas que tem cometido, muitos erros, por causa da ira, da raiva, eu rezo também Senhor, pelas pessoas, que tem depressão, liberta essa pessoa, dessa depressão, desse pensamento, de morte, liberta essa pessoa, que está tão cansada Senhor, que não tem tempo, para si mesma, são os filhos, o marido, os problemas, a empresa, tira esse cansaço, desse coração, esse desgaste, dessa pessoa, que está tão desanimada, vendo a maldade, do mundo, as traições, os roubos, liberta agora Senhor, renova essa pessoa, sem forças, sem esperança Senhor, eu rezo nesse momento, por todos que enviaram mensagem, aqui pelo Instagram, Marcos Castro, pela Mênia Silva, da Silva Santos, rezo pela Maria José, pela Karim Lucena, pela Helena Costa Souza, pela Lucidalva Souza, pela Mônica Messias, a Cleide Oliveira, pela Andressa, rezo pela Cida Melo, pela Carolina de Jesus Rodrigues, a Ilda Maria Eloy, de Almeida, rezo pela Rosângela Pizim, pela Gleiciane Moraes, Eliana Ribeiro, a Dívia Almeida, a Renata Martins, a Caroline, a Bete, a Simone Santiago, a Tainá Correia, a Ana Carolina, o Abelardo Blei, a Mari, a Elisângela Moraes, todos esses que mandaram mensagens para nós, o Fabiano, a Lígia Carvalho, a Alessandra Andrade, a Marlene Aquino, a Fernanda Costa, a Edilene Porto, a Kelly, a Michele Belo, a Josiane Lima, a Alexandra, a Rui Fernandes, a Catiúcia Oliveira, o Rodrigo, o Diógenes Felipe, a Célia Ribeiro, a Mariane Loureira, todos esses, Senhor, eu te apresento, a Darlane Santos, a Camille Ramos, a Eloise Lima, a Joseane, reza o Senhor pela Paulinha, tantas pessoas aqui que enviaram mensagens, a Raquel Lacerda, o Anderson Costa, a Dora Costa Vital, Vidal, a Priscila, a Natália Rosa, a Andi Janete, Hashimoto, a Thaís Torres, a Linda, todos esses filhos e filhas que estão aqui mandando mensagem, todos que mandaram mensagem via Instagram, Senhor, eu rezo por todos esses nesse momento, venha curar os corações feridos, Senhor, pelo ódio, pela ira, pela mágoa, quantas pessoas, Senhor, se sentindo usadas, a palavra que me vinha era essa, pessoas se sentindo usadas, o Senhor está tocando agora, você que se sentiu usada, usado, e depois descartado, descartada, jogado fora, isso causou uma dor, uma ira no teu coração, o Senhor está consolando você, o Senhor está tocando o coração de uma mulher, você não está vivendo bem com o seu marido, você está sentindo que ele está escapulindo das suas mãos, você não sabe mais o que fazer, você estava chorando, angustiada, o Senhor está consolando você, e o Senhor está te dizendo, reze, pedindo a minha sabedoria, que eu vou te mostrar o que fazer em cada dia, o Senhor também está consolando nesse momento, pessoas que perderam entes queridos, familiares, que estão se sentindo iradas, revoltadas com Deus, com a vida, o Senhor está te dizendo, me entregue a essa pessoa, me entregue a essa situação, Se você reza assim no Espírito, filho, filha, seja tímido, na sua casa, vai rezando, vai deixando o Espírito Santo rezar em você, O Senhor está tocando agora, pessoas que foram muito machucadas, por palavras, palavras de pessoas iradas, pessoas raivosas, pessoas impacientes, você que convive com uma pessoa raivosa, impaciente, você foi se encolhendo, para poder sobreviver, você foi se encolhendo, para ser o que essa pessoa queria, mas só Deus sabe, como isso te fere por dentro, você foi encolhendo, para reagir, não é que você estava certo, certa em tudo, não, você tem que melhorar, mas, isso estava te machucando, está te machucando, claro, você não vai desistir de amar, não vai desistir dos seus, mas, tem dores que só o Senhor, pode curar dentro da gente, o Senhor agora, está tocando você, o Senhor agora, está curando essa dor, das humilhações, que você sofreu, por essas palavras, duras, por esses julgamentos, às vezes que você não estava, nem esperando, a pessoa, jogava aquela palavra, que era pior que um soco, e você se sentia, rebaixado, rebaixada, na sua dignidade, você se sentiu nada, nada, o Senhor está curando você agora, o Senhor também está realizando, curas físicas, pessoas com problemas físicos, que estavam rezando, diante do Senhor, diante da TV, do celular, na internet, pela internet, o Senhor está curando agora, pessoa com problema sério no intestino, está sendo curada, pessoa com problemas de hérnias, também está sendo curada, filho, filha, Deus é capaz de transformar a tua vida, se as pessoas foram duras com você, se as pessoas não te, te respeitaram, não te entenderam, se elas te magoaram, o Senhor está aqui, Ele está te dizendo, eu te entendo, eu entendo a dor do seu coração, eu entendo o seu luto, o Senhor está tocando, pessoas, que estão vivendo luto, por gente viva, aquela pessoa que te abandonou, se te feriu tanto, ela está viva, mas é um luto que você está sofrendo, é um luto, é uma dor, o Senhor está alcançando você agora, está curando você, está tirando esse julgamento, que você estava infligindo, sobre você mesma, sobre você mesmo, você estava se julgando, demais, para de se martirizar tanto, de se fazer mal, para de se exigir tanto, Deus está acolhendo você hoje, acolhendo você como você está, o Senhor está tocando uma pessoa, que você tem recaído num pecado, num vício, que é envergonhoso esse vício, você sabe o que é, e você estava dizendo, eu não consigo vencer, eu vou desistir mesmo, Deus não me ama, Deus não me perdoa, mentira, se você cair mil vezes, levante mil e uma, porque mil e duas, Deus vai estar lá, para te abraçar, e para te dizer, meu filho, o teu lugar é comigo, ainda que seja tropeçando, caindo e levantando, o teu lugar é comigo, eu te escolhi, minha filha, não desista de mim, porque eu não desisto de você, o seu pecado, não é maior que o meu amor, há mais perdão em mim, do que pecado em você, diz o Senhor, eu sou o que sou, sou o Deus de amor, estou aqui para te curar, eu sou o que sou, sou o Deus de amor, Estou aqui para te curar, venha a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração, venha a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração, te amo, és precioso, teu nome gravado estás, em minhas mãos te amo, te amo, és precioso, teu nome gravado estás, em minhas mãos, te amo, és precioso, teu nome gravado estás, em minhas mãos, te amo, te amo, és precioso, teu nome gravado estás, em minhas mãos, venha curando o Senhor, o nosso interior nessa noite, tirando as mágoas, Senhor, do nosso coração, tirando as feridas, cura as feridas, Senhor, cura as mágoas, liberta, da ira, dá-nos um coração mais manso, Senhor, dá-nos um coração mais humilde, Senhor, coração mais semelhante ao teu, o teu Jesus, coração paciente e clemente, do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão, dá-nos venerar com tão grande amor, o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós, os frutos da vossa eficácia redentora, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, Amém. E agora, filho, filha, você recebe essa bênção com o Santíssimo, que sela em você na tua vida, tudo o que o Senhor realizou, eu sinto que o Senhor está dando um coração novo, mais paciente, mais clemente, a muitas pessoas, tome posse disso, e reze mais, contemplando o Senhor, você vai ser capaz de reproduzir o jeito dele agir, pensar, sentir, falar e ser, receba essa bênção. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti